As Luzes Se assim vem nada a fazer E você pode o que quiser Verdade, mentira, todo prazer Pode ser, mas também não é Eu avisei você Eu avisei você, yeah Eu avisei você, não ouviu? Eu avisei você Eu avisei você, yeah Eu avisei você, não ouviu? Se todo sonho promete Quantos mais virão? Um grande amor é pra sempre, ou não? Um vão no caminho Um olhar mais fugaz Se muda o destino E não dá pra saber Se o chão que se pisa é pouco demais Eu avisei você Eu avisei você, yeah Eu avisei você, não ouviu? Eu avisei você Eu avisei você, yeah Eu avisei você, não ouviu? Eu avisei você, não ouviu? Eu avisei você, não ouviu? Eu avisei você, yeah 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 Eu avisei você, não ouviu? 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 Eu avisei você, 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 eu Eu apisei você Eu apisei você Eu apisei você Eu não avisei você Eu apisei você Eu adiventei